Bem, como é que estão as coisas? Boa noite, Wendel Pasqueta. Um abraço para você, um abraço para o Doni, para o Jean, para o Humberto, para todo mundo acompanhando a PUC TV, o PUC TV Esportes. Pois é, nós estamos aqui na Rússia, lado a lado com a seleção brasileira, acompanhando a Copa do Mundo, a nossa primeira cobertura internacional. Lembrando que nós temos o apoio do Crol Centro Odontológico, temos o apoio também da PUC Goiás e ainda vestimos a M Polo. E ainda o apoio de todos os nossos patrocinadores e de você, nosso telespectador, nessa nossa cobertura especial com a seleção brasileira. Pois é, Pasqueta, vamos falar do treinamento deste sábado, né? O treino aberto, dessa vez não foram só 20 minutos, era permitido filmar toda a atividade e não teria entrevista coletiva. E sempre quando tem esse treino assim, que parece que tudo vai caminhar para a normalidade e que nada vai acontecer, aí é que acontece alguma coisa. Veio o anúncio sobre a contusão do Douglas Costa. Veja como foi o treinamento da seleção brasileira ontem aqui em Sochi. A primeira atividade da seleção brasileira para o jogo contra a Sérvia foi muito tranquila. Até os filhos e filhas dos jogadores entraram em campo. O treinamento em si era mais para os que não jogaram, ou os que entraram no decorrer da partida contra a Costa Rica. Destes, faltavam dois. Danilo, machucado, e o Douglas Costa. Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, que conversava com o Tite durante o treino, foi chamado para entrevista coletiva e dava a notícia. Ontem, no final do jogo, o Douglas Costa se queixou de dor na região posterior da coxa direita. Só lembrando a vocês que o atleta se apresentou lesionado, mas foi na coxa esquerda, ou seja, diferente da queixa nesse momento. E foi diagnosticado com uma pequena lesão muscular. Nesse local, o diagnóstico hoje confirmado por exames de imagem, por uma ressonância magnética. Assim sendo, o jogador não viajará conosco, ficará aqui em Sochi, onde nós temos uma infraestrutura adequada para que ele possa se recuperar o quanto antes. Teremos um fisioterapeuta que, de rotina, já fica aqui exatamente pensando nessa possibilidade de algum atleta precisar de uma recuperação melhor. Então, ele vai continuar o processo de recuperação aqui, juntamente com o Danilo, que também não viaja, e faz o trabalho de fisioterapia visando uma recuperação o mais rápido possível. Qual é o protocolo falando em tempo de recuperação para as duas lesões? Nós não vamos falar em tempo. Lesão muscular, infelizmente, não é uma lesão onde nós podemos contar dias e, a partir desses dias, o atleta estará liberado. Existe todo um cuidado e a resposta diária que o atleta vai nos apresentar é que vai nos dizer quando ele estará pronto. O que eu posso dizer a vocês é que, sabendo do tempo que nós temos até a final, dependendo do nosso desempenho, nós estamos otimistas com relação à participação dos dois atletas nessa competição. E que, além disso, nesse próximo jogo, eles não terão condos liberados para jogar. O médico da Seleção Brasileira também falou da situação do atacante Neymar, que é o jogador que mais sofreu faltas na Seleção Brasileira até agora aqui na Copa do Mundo. E, na semana passada, o jogador reclamou de dores no tornozelo. E, desde o primeiro momento, nós deixamos bem claro, procuramos frisar, que era uma situação que não tinha nenhuma relação com o problema pelo qual ele foi submetido à cirurgia. E ele teve uma pancada no tornozelo direito durante aquele jogo e se queixou um pouco de desconforto. E, no dia seguinte, nós, como já tínhamos previsto, ele treinou normalmente, foi para esse jogo, nenhuma queixa novamente, frisando no pé direito. Não teve nenhuma queixa no tornozelo direito. Alguns de vocês observaram que ele colocou a mão, em alguns momentos, no jogo, mas foi no tornozelo esquerdo. Ou seja, novamente, decorrente de faltas, de traumas esperados, um atleta que é muito rápido, é muito ágil, e os adversários, muitas vezes, procuram a falta para poder pará-lo. O médico da Seleção também falou da situação do treinador, que tomou um tombo ao comemorar o gol de Felipe Coutinho contra a Costa Rica. Nós estamos numa situação onde até o treinador se lesionou. Acho que isso foi inédito na minha carreira. Mas o Tite, ele teve uma pequena lesão muscular na região posterior, também, da coxa, mas nada que nos preocupe, uma vez que ele mesmo colocou que a maior função dele é trabalhar com a cabeça ali, a perna naquele momento ali não é tão importante. Mas ele agora começou a fazer um trabalho um pouco mais direcionado na fisioterapia, para recuperação, mas ele está, dentro do possível, está bem. É, aí está a situação complicada, viu, Pasqueto? Eu arrisco em dizer que a Copa do Mundo acabou para o Douglas Costa. Dificilmente ele vai ficar à disposição em totais condições novamente. Por quê? Em média, 15 dias para uma contusão como essa. Faltam o quê? 25 dias de Copa do Mundo? Aí o cara volta, ainda tem que passar pelo departamento físico e tem que recuperar o ritmo de jogo. Então, acho que dificilmente ele vai jogar essa Copa do Mundo novamente. Fatalmente, infelizmente, o jogador tem um azar danado quando está com a seleção brasileira e essas contusões musculares que aparecem. Dessa vez, foi na outra coxa, acaba de recuperar de uma contusão e acaba tendo outra contusão novamente. A situação dele é complicada. Em relação ao Danilo, eu senti que ele vai ficar à disposição no futuro próximo. Provavelmente, com o Brasil classificado às oitavas de final, ele esteja à disposição para disputar posição com o Fagner. Pasqueto? Valeu.